Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para gravar mais um vídeo a respeito de Shuriken. Bom, primeiramente Shuriken, a palavra Shuriken quer dizer uma lâmina escondida na palma da mão. É muito comum o pessoal achar que Shuriken é um objeto que se parece apenas com uma estrela, a famosa estrela ninja. Porém, as Shurikens elas tem vários formatos, inclusive mais ou menos um mês atrás eu coloquei no YouTube algum vídeo mostrando uma parte do treinamento de Shuriken no nosso dojo, utilizando Bo Shurikens. Boa noite. Então, para retratar um pouco melhor as variedades de Shuriken que existem, eu tenho algumas aqui. Uma que é um tipo mais conhecido, que é tipo como uma estrela, se chama mais conhecido como Shaken, que é um Shuriken achatado. E existe o Bo Shuriken, que é esta arma aqui que se parece com uma agulha, com um prego. Essas duas formas de Shuriken eram muito empregadas antigamente no Japão e, como o nome diz, são armas que se ocultam facilmente na palma da mão. E cada uma delas tem a sua forma correta de arremessar. Outro detalhe a respeito do Shuriken é que o Shuriken não fica presa apenas às técnicas de arremessos. A Shuriken pode ser utilizada dentro do Taijutsu para se aplicar golpes, para se aplicar torções, pressões no corpo do adversário, como uma arma oculta, como uma arma que fica escondida no Taijutsu da pessoa e o adversário só percebe a arma depois que ele já recebeu o ataque. E uma coisa bastante interessante também é que esta, esse tipo de Shuriken, depois que se pega a técnica correta de arremessar o Shuriken, é possível se arremessar outros objetos, não necessariamente o Shuriken. Existiam Shurikens também em formato de faca. E qualquer faca que o praticante tenha à disposição pode ser utilizado para arremesso, para a prática de Shuriken. Eu gostaria de agradecer também a todos aqueles que estiverem assistindo aos vídeos. Muito obrigado por acompanharem o canal. E eu deixo também o espaço aberto para que aqueles que tenham alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa, podem perguntar nos comentários do vídeo, sugerir outros temas para abordar nos próximos vídeos. E mesmo que seja uma questão que você pense, que seja meio óbvia, pode ser a dúvida de várias outras pessoas. E o objetivo do canal é exatamente isso, é falar a respeito de ninjos. Comentar a respeito, para que as pessoas saibam mais ou menos do que se trata a arte ninja. Aqui a gente não está, não tem a pretensão de ensinar ninguém a arte do ninjutsu. Apenas esclarecer um pouco alguns temas que são... que as pessoas costumam ter dúvidas. Tem muitas pessoas que, quando eu falo que eu pratico ninjutsu, a pessoa não sabe o que se trata o ninjutsu. Pensa que é uma mistura de outras artes e não é. Então, se caso você quiser deixar algum tema, alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários. que, se tiver no meu alcance, assim que possível, eu faço um outro vídeo a respeito desse assunto. Obrigado.